E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um tutorial bem legal como criar uma intro 2e através do celular, tá? Eu uso o Android, então os aplicativos que eu vou utilizar aqui são para Android, se você utilizar outra plataforma não tem problema, é só procurar por apps que fazem coisas parecidas como esses daqui, tá? Aí no seu iOS ou Windows Phone. E se você quer aprender tudo sobre edição de vídeo, principalmente para o YouTube, editar vídeos, colocar efeitos, criar sua intro, fazer tudo que é necessário pra que os seus vídeos do YouTube ou pra você que não quer fazer pro YouTube, mas enfim, fiquem legais. Eu vou deixar o link aí na descrição, também tá aparecendo uma notação na tela, um card de um curso específico pra isso, pra você que quer aumentar os conhecimentos na parte de edição de vídeo. Vamos lá então, o primeiro app que a gente vai utilizar é o Quick, é um app que eu tô usando há um certo tempo, né? Pouco tempo, na verdade. É um app sensacional, você vai entrar nele, vai clicar aqui em mais e você vai clicar aqui em álbuns e vai escolher um vídeo ou uma imagem pra utilizar de fundo, tá? Eu prefiro uma imagem, fica mais fácil de trabalhar, tá? Se você colocar um vídeo, fica bem pesadão. Então deixa eu achar uma imagem que se encaixa no perfil. Ok, então eu vou importar essa imagem aqui, vou clicar em ok. Essa imagem aqui é seu exemplo, tá? Aqui, logo de cara, você vai colocar o nome do seu canal. Recomendo que faça isso, vai ficar bacana. Você pode colocar o que você quiser, mas eu recomendo que eu coloque o nome do canal, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, tecnologia. E aqui você vai escolher o efeito. Tem o Grammy, Action, Slice, Epic, Flick, Round. Esse Round eu nunca utilizei até hoje. Deve ser bacana. Então tem vários efeitos legais aqui que você pode utilizar, tá bom? Tem aqui o Bold. Acho que vou utilizar esse Bold hoje. Nossa, tem muito efeito, eu nem já vi isso pra cá. Tem muita coisa legal. Então você vai colocar o efeito que você quer. Aqui você pode colocar a música de fundo, tá? Não recomendo que você coloque, porque você vai editar o resto lá em outro programa. Aqui você vai poder alterar o seu texto. Não mexa também, você já colocou no começo, mas se quiser alterar, dá pra alterar. E aqui você altera algumas coisas. Duração, no caso aqui eu quero que seja curto, tá? Deixa eu ver quantos segundos que ficou. Longo, médio, curto. Tá? Deixa curto aqui, não tem problema. Que coisa é só cortar lá no editor de vídeo depois. Início, né? Não precisa mexer em nada, porque não tem música. Filtro, você pode colocar alguma coisa se quiser. Paleta, você pode mudar aqui. Vou mudar, vou colocar a segunda paleta. E fonte, você pode colocar a fonte que você achar melhor. Tá? Vou deixar essa também. E você vai clicar aqui nesse botão azul e vai renderizar essa animação, tá? Que seria o início da sua vinheta. Então eu vou esperar aqui o render. Demora questão aí de poucos segundos, mas como eu tô renderizando e gravando meus tempos, então demora um pouco mais. Então tá aí, render finalizado. Vim aqui e dou um place pra ver como é que ficou. Então, Tecnodia, tá? E depois aparece ali a minha imagem. Aquela imagem foi só a ilustração. É interessante que você coloque uma imagem relacionada ao seu canal, tá? Ou alguma imagem que você já tem pro seu canal, ou seu logo, ou algo do tipo. Você coloca o que você achar melhor. Beleza, então esse é o primeiro aplicativo. É o Quick. Então a gente fez a parte inicial da intro. Vou vir aqui em Legend, que é um outro aplicativo também nesse mesmo estilo. E aqui eu vou fazer a parte final. Aqui eu posso colocar, por exemplo, rapidinho, o slogan do meu canal. Ah, por exemplo, Tecnologia, Games e Cinema. Ou eu posso colocar Inscreva-se para receber os vídeos. No meu caso eu vou colocar o slogan aqui. Então eu vou colocar Tecnologia, Games e Cinema, tá? Clico aqui no Play. Aqui você já escolhe o fundo e a cor. Então eu vou colocar aqui um azul. Para combinar lá com a intro que eu acabei de fazer. A parte inicial. E aqui você escolhe o efeito. Eu tenho mais efeitos aqui do que você. Provavelmente você vai usar a versão grátis, que eu vou deixar o download aí. Porque eu comprei a versão paga. Custa R$4,00. Compensa, tá? Se você precisa fazer algo mais profissional, vale a pena. Porque tem efeitos bem legais aqui. Então eu vou usar uma coisa grátis mesmo. Tem o display aqui que é bem bacana. Display não. Vamos pegar outro diferente. Framed, vamos ver. Então fundo azul. Framed. Framed, o efeito demora um pouquinho mesmo porque é pesado. Então tá aí. Tecnologia, Games e Cinema. Aqui você coloca 720, tá? E aqui embaixo você salva como GIF. Se você conseguir salvar como vídeo, melhor ainda. Eu não tô conseguindo salvar como vídeo. Tá bugado aqui no aplicativo. Mas se você não conseguir salvar como vídeo, você salva como GIF. Não tem problema nenhum. Então deixa eu terminar aqui a renderização. Por que tem que salvar como GIF? Como eu falei, alguns aplicativos estão com esse problema de renderizar como vídeo. Sei lá por quê. Enfim, então se você fez que nem eu, renderizou como GIF, tá certo? Você vai precisar instalar um aplicativo que é esse daqui, GIF2Video. Eu também vou deixar ele pra download pra vocês. E você entrou aqui no GIF2Video, ele já reconhece os GIFs do seu smartphone. Então tá aqui o GIF que eu acabei de renderizar, tá vendo? Então você deixa aqui a configuração padrão e clica aqui em Converte. Tá? Converter. E ele vai converter o seu vídeo em GIF. Rapidinho, ele já faz isso. Então 40, 50%. Bom, então é isso. Eu ensinei a parte aí mais demorada, a parte mais difícil. Agora é simples. Você vai instalar esse aplicativo aqui. Vou deixar o link também pra download aí. KineMaster. Eu não vou abrir ele aqui, senão vai bugar aqui a gravação. E você vai abrir o KineMaster, vai importar esses dois vídeos. Vai importar lá também uma música de fundo. E vai renderizar, sua editor tá pronta. É basicamente isso. Extremamente simples, tá bom? Se você tiver dificuldade pra usar o KineMaster, é só procurar aí no canal. KineMaster. Vai ter um vídeo específico mostrando como editar vídeos, como importar vídeos, como fazer tudo no KineMaster. Tá, beleza? Então é isso. O link de cada coisa que eu falei tá na descrição. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Já pensou em criar vídeos para o YouTube pelo celular? E além disso, criar toda a parte visual do seu canal, capa, thumbnail e tudo mais, também pelo celular? Tudo isso é possível e vamos te mostrar através do curso Criando Vídeos para o YouTube pelo Celular. Se você ficou interessado, é só clicar no link que tá aí na descrição. e no link que tá aí na descrição.